A comédia romântica Eu Te Amo chega em Teresina, dia 12 de agosto às 20 horas e dia 13 às 19 horas no Teatro 4 de Setembro. Juliana Martins. Bruno Garcia. Estamos chegando em Teresina com a peça Eu Te Amo. Jarnaldo Jabor. Eu Te Amo. A comédia romântica Eu Te Amo no Teatro 4 de Setembro. Vendas e nove tickets ponto com e bilheterias do teatro. Informações 99974-1937. A comédia romântica Eu Te Amo